Eu vou ter dois netos por mim. 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 Obrigado. 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 a gente vai dar uma coisa que vem pra porra de mim e pra cima um pouco sobre isso não sei me engano eu vou dizer que agora você não se viu na palca me engano se eu não sou bem mas eles estão em ponto de não ser mas eles estão em ponto de não ser esse tudo é um coisa de coisa e festa de festa em tudo pra mim Obrigado. 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 E ele acabou hoje. 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 E ele acabou. E ele acabou hoje. 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 E ele acabou. E ele acabou hoje. 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 E ele acabou hoje.